Boa noite. Boa noite, boa noite. Ah, deixa eu liberar os comentários aqui. Só me organizando aqui, pessoal. Transmitir pelo computador é sempre um desafio. Oi, Alexandre. Oi, Carl. Oi, Vini. Me atrapalho toda, né? Porque eu tenho que olhar aqui embaixo pra ver os comentários de vocês e olhar pra aqui pra falar pra vocês. Precisava ter mais habilidade, mas vai dar tudo certo. Boa noite, Fa... Faela... Faela, deve ser Rafaela, né? Borges. Como é que vocês estão, pessoal? Como é que tá a semana aí de vocês? Boa noite, Wendel. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui que fica mais alto, mais fácil pra eu ler. Boa noite, Nicole. Vocês estão me ouvindo bem? Só confirma aí pra mim. Boa noite, Pri. Que legal que você conseguiu ouvir. Essa me avisa, pessoal, se vocês estão ouvindo bem. Boa noite, Cida. Tudo certinho. Tô vendo aqui que vocês estão vendo a minha tela. Legal. Pessoal, tô atendendo aqui um pedido da Amanda. Ela me mandou essa mensagenzinha. Pedindo pra eu falar um pouquinho de como lidar com os tutores no ensaio. Ela perguntou mais especificamente sobre como dirigir os tutores, né? E até achei engraçado que ela falou assim Ai, dirigir os cãezinhos é fácil. Dirigir os tutores é mais difícil. E eu, particularmente, confesso pra vocês que eu também tenho mais dificuldade em dirigir as pessoas do que os cães. Não necessariamente as pessoas, mas essa soma de pessoas com cães, né? Às vezes é difícil você explicar o que você quer. Às vezes é difícil a pessoa segurar ali o animalzinho de uma forma que fique legal, que fique bonita. Então, resolvi trazer um pouquinho desse tema pra vocês hoje. Mas também, eu queria falar um pouquinho não só de como dirigir o tutor, mas de como lidar com o tutor de uma forma geral. Eu já passei por algumas situações um pouco de saia justa, algumas coisas ali que rolaram e às vezes a gente não sabe muito bem como lidar. Será que eu falo alguma coisa? Será que eu não falo? Será que eu faço o que a pessoa tá pedindo? Será que eu não faço? Enfim. Então, eu resolvi falar um pouquinho de como lidar com o tutor como um todo. não só essa parte de direção pra fotografar o pet, o tutor, mas também de como lidar ali com expectativa, com ansiedade. Aquele tutor que quer ajudar e acaba atrapalhando a gente, né? Vocês já devem ter passado por isso. E eu vou mostrar também algumas fotos pra vocês depois no final, um pouquinho do que eu gosto de fazer, o que eu acho legal, o que eu não acho, porque eu acho que quando a gente mostra, fica tudo mais claro, né? Então, por isso que eu tô aqui compartilhando a minha tela do computador pra depois eu poder aqui mostrar algumas fotos e um videozinho também pra vocês. Então, pessoal, vamos lá. Eu sei que pra muita gente é difícil lidar com o tutor. O tutor, geralmente, ele fica muito ansioso quando ele vem pro ensaio. E eu acho que parece muito pai de criança pequena que fala assim, ai meu Deus, meu filho não vai se comportar. E com os cãezinhos é a mesma coisa. Com os gatos, eu acho que até isso é um pouco mais tranquilo, porque geralmente os ensaios são em domicílio, você tá num lugar fechado, a pessoa tá na casa dela, então eu acho que ela fica até um pouco mais à vontade. Mas com os cães, principalmente eu que fotografo em externa, eu vejo que tem muito essa preocupação. Os cães ficam mais agitados também, né? Você tá num lugar geralmente novo, passa outro cachorro, passa uma moto, passa uma pessoa, passa uma criança, é muito cheiro diferente, é muito estímulo, então eles ficam mais agitados e aí os tutores também ficam bem ansiosos. E quanto mais agitado e mais ansioso o tutor ficar, mais agitado e mais ansioso o pet vai ficar. Então a gente precisa sim conseguir aí gerenciar os tutores pra que eles nos ajudem a gerenciar os pets. E eu já tive algumas situações que também os tutores queriam ajudar, principalmente ajudar a chamar atenção. Eu acho que isso já deve ter acontecido com vocês, me conta aí se isso já aconteceu com vocês também, de o tutor ele quer te ajudar a chamar a atenção do pet, só que assim, ou ele se movimenta demais, ou ele fala alto demais, ou ele aperta o brinquedo demais, ou ele fica lá do outro lado chamando a atenção do pet, aí o pet olha pra ele e não olha pra você, enfim, então eles mais atrapalham do que ajudam. E a gente tem que ir com um jeitinho lidar com essa situação, né? Porque a intenção da pessoa é boa e ela não sabe que ela tá te atrapalhando, então a gente precisa explicar por que aquilo que ela acha que é legal na verdade não é. E às vezes até falar pro tutor dar uma voltinha, né? Já aconteceu comigo, ó lá, a ensaio pet tá falando, já aconteceu. Já aconteceu comigo, por exemplo, quando é um casal, principalmente, né? Você tem lá o tutor e a tutora, aí às vezes assim, a tutora tá lá super empolgada e falando muito e mexendo muito e não sei o que, e o cachorro tá naquela loucura, e aí às vezes eu falo pra ela, eu falo assim, não, faz assim, ó, senta aqui atrás de mim que aí ele vai olhar pra você, deixa que o seu marido me ajuda a posicionar. Então você precisa perceber ali se for um casal, se for mais de uma pessoa, né? Quem é a pessoa que tá com uma energia mais tranquila, quem é a pessoa ali que vai conseguir te ajudar melhor a lidar ali com o pet e que vai te ajudar a posicionar, enfim, pra você fazer as fotos. Às vezes as duas pessoas são super agitadas e aí você precisa mesmo ali com um jeitinho ir conversando e ir explicando. E aí, pessoal, é importante dizer uma coisa, a pessoa tá ali super empolgada, ela não sabe se o que ela tá fazendo é certo ou é errado. Então, cabe a nós explicar pra pessoa. Às vezes a gente, né, eu já vi fotógrafo que fica bravo, fala, ai, o cliente me atrapalhou. Mas ele não sabe que ele tá te atrapalhando. Se a gente não disser, ele não tem como saber. Então, é bem importante a gente ter essa consciência e a gente ser aí paciente e ser gentil, mas também a gente saber se posicionar e saber explicar pro cliente o que a gente quer, o que a gente não quer, o que ajuda e o que atrapalha pra ele poder ajudar. Eu vi que o Vini comentou aqui de acontecer o casal ficar fazendo barulho apertando mil brinquedos ao mesmo tempo. Exatamente essa cena. Ou eles ficam, chamando o cão muitas vezes, né? Vamos supor que é Bob. Aí eles ficam assim, Bob, 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 Bob. Gente, o cachorro fica atordoado. A gente fica atordoado. E não funciona, né? A gente sabe que a gente tem que chamar atenção naquele milésimo de segundo que ele olhou, a gente faz a foto. Você fica chamando muitas vezes, ele já não olha mais, ele fica assim. E você não consegue fotografar. Então, vamos falar um pouquinho aí disso tudo, como é que a gente lida com isso. Eu já tive algumas situações e até semana passada eu passei por isso. Eu acho que pode ter acontecido aí com vocês também. Me conta se já aconteceu. Que é do doutor falar assim, não, deixa ele andando aí e vai tirando as fotos. Deixa ele à vontade, vai tirando. e a pessoa cruza os braços e começa a mexer no celular e aí aí eu explico, né? É, olha, eu até poderia deixar o cachorro andando pra lá e pra cá, o gatinho, enfim. Mas eu não acho que a gente vai ter um resultado bom porque às vezes a luz não vai ficar legal, às vezes o lugar onde ele tá vai aparecer coisa que não é bonita, né? E aí, sabe aquelas fotos que você viu, que você tanto amou? Pra gente conseguir chegar naquele resultado, eu preciso aí um pouquinho da cooperação de vocês pra gente conseguir montar aí minimamente algumas cenas pra gente conseguir fazer fotos boas. Então, pessoal, é bem importante a gente explicar isso pro cliente porque às vezes ele vê aquela foto do cãozinho andando todo bonitinho, lindo, maravilhoso e ele não entende que você botou o cãozinho cinco vezes no mesmo lugar, exatamente ali porque tinha cerquinha ali porque o sol tava vindo dali e você queria aquela composição pra fazer aquela foto linda que por mais que o cãozinho estivesse andando ele não estava naturalmente correndo pra lá e pra cá e você correndo atrás dele fazendo a foto. Aquilo ali foi minimamente pensado. É claro, os cães se não são adestrados a gente não dirige como dirige a pessoa porque ele não vai ele não sabe o que fazer, tadinho, né? Mas a gente minimamente escolhe a composição, a gente escolhe a luz, a gente escolhe certinho o ângulo que a gente quer fotografar pra ter um melhor resultado. Então é importante a gente falar isso pros nossos clientes, tá? Bom, na verdade, na verdade, pra mim, tudo começa antes do ensaio. Toda essa parte de lidar com o tutor e até um pouquinho da direção começa antes do ensaio. eu sempre gosto, mesmo quando o cliente nem fechou comigo ainda, quando ele vem conversar, que ele quer um orçamento, eu já pergunto do temperamento do cão. Pergunto primeiro, né? Que cachorro que é? Como chama? Qual a raça? Qual a idade? Etc. A gente conversa, a gente faz ali uma amizade, mas quando ele fecha de fato comigo, a gente marca essa ação, eu entro em perguntas mais específicas. Então, eu pergunto desse temperamento do cão, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer, se ele atende algum comando, pelo menos o de fica, o de senta, se ele tá acostumado a passear, se ele não está, como ele se comporta no passeio, se ele puxa na guia, se ele não puxa, se a pessoa gosta de sair pra passear com o cachorro, se a pessoa não gosta. Se o tutor já vira pra mim e fala assim, ai não, a gente não sai pra passear nunca porque ele puxa muito. Então, eu já sei, que essa pessoa vai ficar mais ansiosa e mais agitada durante o ensaio, porque se o cachorro nunca sai, quando sai ele puxa, no ensaio ele vai fazer a mesma coisa. Então, eu já sei que eu vou ter que gerenciar com isso, gerenciar isso. Então, é bem importante a gente já ter essa conversa antes, porque a gente já vai conseguir pegar várias informações de como lidar com esse doutor ali na hora do ensaio. Eu gosto também de entender um pouquinho das expectativas desse doutor, porque às vezes o cliente quer fazer mais foto do pet sozinho e aí você precisa que esse pet tenha ali um comportamento um pouquinho mais, como é que eu falo, que ele se comporte melhor mesmo, né, ele precisa estar um pouquinho mais calmo, ele precisa, talvez você precisa treinar um pouquinho de comandos no comecinho da sessão pra você conseguir aí ter um pouco mais de controle sobre esse pet. Ou às vezes o doutor fala assim, não, eu quero mais fotos da família, né, a pessoa e o pet ou o casal e o pet e algumas do pet sozinho. E aí, às vezes, você fala, então, vou começar com essas fotos e depois as do pet. Então, eu acho sempre importante entender um pouquinho o que o doutor quer. Às vezes, a gente acha que o doutor tá lá e ele não tá feliz e tá atrapalhando, etc., porque, na verdade, ele tinha uma expectativa diferente do que você tá fazendo. Então, é importante também você ter essa conversa até pra entender se você é o melhor fotógrafo pra entregar o trabalho que ele tá buscando, né. E, pessoal, também eu gosto muito de explicar pro doutor certinho como funciona o ensaio, é, olha, quando eu chego funciona assim, eu trato o pet assim, aí eu já sei se esse pet é mais agitado, se ele é mais calmo, se talvez é um pet um pouco agressivo, eu vou me aproximar de uma forma diferente, eu vou lidar com esse pet da forma diferente. Eu explico que o ensaio precisa ser divertido, que a prioridade é a segurança do pet, que a gente não vai fazer nada que possa colocar ele em risco, eu falo direitinho que a gente vai seguir o ritmo do cachorrinho, eu falo o que ele tem que levar, como vai funcionar, o que ele deve vestir, ou seja, tudo que eu puder passar antes de informação, eu acho que quanto mais informação a gente tem pra tudo na vida, a gente fica mais tranquilo. Quando a gente vai pra uma situação que é nova e a gente não conhece, a gente fica mais ansioso. Então, se a pessoa, ela chega lá, ela já sabe o lugar que ela vai, ela já sabe o que ela vai encontrar, ela já sabe como é que vai funcionar, ela sabe que ela levou tudo que ela precisava, porque eu já disse pra ela o que ela precisava fazer antes, então ela já vai um pouco mais calma, tá? Isso já ajuda bastante o tutor a já chegar no ensaio mais calmo, o pet também já vai chegar ali mais pronto, porque eu já sei que se é um pet agitado eu vou pedir pra ele chegar antes, tem outros cuidados que eu tomo e eu também já vou chegar mais preparada pra saber como lidar com esse tutor e com esse pet. Vocês costumam, pessoal, conversar antes com o cliente nesse nível de detalhe, conta aí pra mim se vocês perguntam tudo isso, se vocês não perguntam, se os clientes respondem, porque tem gente que às vezes me fala assim, ai, mas eu tento conversar e o cliente não responde, mas eu ligo, pessoal, eu ligo, ligo mesmo, combino com a pessoa, um horário que é legal pra gente conversar e eu pergunto tudo que eu quero saber e eles sempre me responderam, enfim, sempre funcionou isso pra mim super bem. e é legal também, pessoal, essa conversa que eu geralmente tenho com eles antes do ensaio, porque pelo nosso papo, esse papo geralmente dura de 10 a 20 minutos, tá? Mas por esse papo eu já consigo entender um pouquinho da pessoa. Então, assim, você já sabe se a pessoa é um pouco mais tímida, você sabe se é uma pessoa mais séria, você sabe se é uma pessoa mais despojada e isso também vai te ajudar a já pensar um pouquinho como é que você vai lidar com a pessoa e que fotos você vai fazer. Teve uma vez, foi tão engraçado a cena, assim, foi engraçado agora, né? Mas na hora eu fiquei com vergonha, confesso pra vocês, que eu fechei uma cliente aqui de onde eu moro, aqui de Odeia da Serra. E eu sou bem despojada, eu gosto de fazer foto deitada no chão, o cachorro lambendo a cara do tutor, enfim, eu curto, assim, uma coisa bem livre, bem despojada, eu não tenho frescura. E aí eu fechei essa cliente e tal, isso já faz bastante tempo, tá? Tem, acho que um ano e meio, foi logo que eu me mudei pra cá. E ela chegou, pessoal, super arrumada, com um saltinho, com uma calça jeans bem clarinha, uma camisa toda chique, sabe? Super produzida e tal. E aí foi muito engraçado, porque, né, faz uma foto, faz outra, faz outra e tal. Aí eu falei assim, ai, a gente podia pegar aqui essa estradinha, aí você podia sentar no chão e abraçar as cachorras. Ela tinha duas goldens. Aí ela olhou pra mim e falou assim, sentar no chão, mas ela fez uma cara, gente, juro, eu queria saber, repetir pra vocês a cara que ela fez. Ela me olhou, sabe quando a pessoa enruga assim? Aí eu falei assim, gente, essa mulher nunca vai ser, sentar no chão. Então, assim, se eu tivesse me preparado melhor, se eu tivesse observado, até, gente, a roupa dela, o jeito dela, a postura dela, ela não é uma pessoa que senta no chão e não devia nem ter sugerido. Aí, claro, rapidinho eu percebi e falei assim, não, mas se você quiser não tem problema, olha, a gente pode achar um banco, era mais pra nivelar você na altura das cachorras, a foto vai ficar mais bonita, mas a gente acha um banco, você senta, abraça, enfim, aí eu mudei um pouco ali o que eu tava pensando em fazer, mas eu paguei um mico, assim, eu fiquei super sem graça, ela me olhou, tipo, essa menina louca, achando que eu vou sentar no chão. E acontece, pessoal, e aí numa dessas, se é um cliente que é de boa, tudo bem, ele vai achar esquisito, mas o ensaio segue. Agora, tem pessoas que não são assim, tão de boa, e aí a pessoa, você pedir pra sentar no chão, e às vezes o homem é um pouco mais assim, né, a pessoa já acha que você é meio maluco, meu, já rolou um mau humor, e aí agora a pessoa já ficou meio broxada, sabe, e aí você não vai mais conseguir fazer tanta foto legal, depois dela com o pé, que a pessoa já ficou ali meio, pô, não gostei, sabe assim, que nem quando você chega num restaurante, e sei lá, o garçom te atende mal, a comida pode até ser ótima, mas você já fica meio de mau humor, né, você fala, pô, vim até aqui, pagando caro, né, a pessoa fala um negócio nada a ver, então assim, é importante a gente saber observar, conversar um pouquinho antes com o cliente, entender ali, qual é que é daquele cliente, às vezes você pode escolher um lugar que não é apropriado, pra essa pessoa, é um lugar que tem que pisar no barro, por exemplo, a Nicole tá falando aqui, já me perguntavam se precisa ir no salão antes do ensaio, é, ir no salão eu ainda acho que é ok, às vezes a pessoa quer fazer uma escova, né, quer fazer um makezinho, tal, eu acho legal, mas por exemplo, aqui onde eu fotografo, eu curto fazer umas fotos nos lugares, que tem um tronco caído, tem umas coisas assim, e gente, é um mato-mato, tá, é barro, e é um mato alto desse tamanho, então assim, graças a Deus eu não levei, essa cliente, nesse lugar do bairro do mato alto, porque certamente ela teria ido embora, eu acho que ela, ela ia falar, não, aqui não dá, enfim, ia ser, ia ser bem desagradável, mas é bem importante então a gente conversar, e agora, quando eu falo com os tutores, antes, eu pergunto, eu falo assim, olha, tem um lugar que eu gosto de fotografar, que é no meio do mato, você topa, vende, aí eu ainda aviso, eu falo assim, olha, traz um sapato fechado, porque o pé não vai aparecer na foto mesmo, porque, sei lá, né, não posso garantir, assim, gente, é um lugar que já apareceu cobra, escorpião, entre outros, então, não é todo mundo que topa, e pisar lá no meio do mato, eu acho então importante, assim, a gente conversar direitinho com o tutor, porque uma coisa ali que rolou, que ele não gostou, pode estragar o silencio inteiro, então, às vezes você fala assim, ah, o tutor, é, ah, tava muito, sei lá, parecia que não tava presente, parecia que não tava gostando, sabe, tava meio esquisito e tal, pode ser uma coisa boba, que você fez, ou que você falou, ou talvez, uma forma ali, que você lidou com alguma coisa, que a pessoa não curtiu, e aí, aquilo, dá aquela desanimada, dá aquela broxada, e isso pode atrapalhar o teu ensaio inteiro, então, hoje eu gosto de, de conversar bastante mesmo, antes, entendeu? tudo direitinho, é, às vezes eu, eu peço o Instagram da pessoa, entro lá, dou uma olhada, vejo se é uma pessoa mais descolada, se não é, até pra, de repente, mudar o lugar do ensaio, escolher um lugar ali, mais apropriado pra aquela pessoa, tá? Faz sentido, não faz, pessoal? O que que vocês acham? Eu acho que vocês concordaram comigo. bom, olha lá, ganhei um joinha, tá vendo? Faz sentido. E aí, pessoal, beleza, você conversou, você alinhou tudo, tá tudo certinho, na hora que você chega no ensaio, é, a pessoa fica ali, meio perdida, sem saber o que fazer. Se a gente também chega numa postura, de falar assim, ai, peraí, ah, deixa eu ver, acho que eu vou fazer aqui, não, mas eu acho que ali é melhor, ai, mas aqui tá sol, ai, mas ali não sei o que, se a gente fica ali, meio hesitante, ou virar pro cliente, e falar assim, ai, eu acho que eu vou fazer aqui, o que que você acha? Gente, a pessoa não acha nada, ela não sabe o que ela acha, ela não é fotógrafa, ela não tem a visão que a gente tem, ela não sabe se aquilo fica bom na foto, né, então, a gente é o especialista, a pessoa contratou a gente pra fazer um trabalho, a gente precisa ter certeza do que a gente faz, então, a gente precisa assumir o comando do que está acontecendo, e assim, assumir o comando, não quer dizer, de forma alguma, tá, que você vai se impor, ou que você vai ser agressivo, que você vai ser arrogante, muito pelo contrário, quer dizer que você vai passar segurança pra pessoa, e o que você vai fazer, você está certo, vou fazer isso, porque eu espero tal resultado, assim, 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 e eu acho até bem importante, a gente explicar pro cliente, então, eu sempre, é, tento ser o mais clara possível, eu gosto de explicar tudo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de entender tudo, se você vira pra mim, e fala assim, é, ai Andréia, encosta ali, bota a mão assim, tal, que eu vou fazer uma foto, eu vou falar assim, tá, mas você quer o cabelo pra um lado ou pro outro, você quer a mão direita ou a esquerda, mas encosta, apoia o corpo, gente, eu quero saber, eu quero entender o que está rolando, eu não consigo fazer uma coisa sem entender, e muita gente é assim, então, eu sempre gosto de mostrar, explicar e mostrar, então, eu falo, seja uma foto só do pet, ou seja uma foto do pet com o tutor, eu vou lá e eu mostro exatamente o que eu quero, fulano, a gente vai começar com uma foto aqui, vou começar você e o seu cãozinho, eu gostaria que você sentasse no chão assim, ai eu vou lá e sento, de frente pra cá, igual eu estou sentada, a perna você pode cruzar assim, e ai eu cruzo e mostro, ou você pode fazer assim de lado, e ai eu mostro, porque as vezes você fala assim, senta com a perna cruzada, a pessoa não entende, se é perna de índio, se é perna esticada pra frente com o pé cruzado, se é cruzado pro lado, ela não entende pessoal, cada pessoa entende uma coisa, então eu gosto de mostrar, e ai eu também pergunto, olha, você fica confortável sentado assim? Ah, fico, ah, legal, então faz assim, eu vou fotografar daqui pra lá, vou pegar ali, tá vendo, vai ficar super bonito, tal, 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 quando eu explico tudo, e principalmente quando eu me ponho no lugar dele, mostro, ele consegue ver o que eu estava vendo na minha cabeça, porque a gente tem muito isso, né, a gente que é fotógrafo, a gente olha uma cena, e a gente já visualiza o que a gente vai fazer ali, o que aquilo vai virar depois, o cliente não consegue fazer isso, então se a gente não mostra pra ele, não explica, ele fica meio confuso, e ai ele fica confuso, ele fica assim, ó, tipo, ah, mas pra onde eu olho? Ah, mas encosto as costas? Ah, mas e a mão? Gente, eles não sabem, então é bem importante a gente passar mesmo todas as informações, tá? E ai, ai, eu tenho um negócio aqui, então pessoal, é, e eu sempre, sempre, sempre explico pra ele, olha, fica tranquilo, tá tudo certo, é, vai dar tudo certo, né, se o cachorro não tá muito comportado, eu também converso com ele, falo, olha, é normal, a maioria dos cãezinhos são assim, fica tranquilo, a gente vai ter lindas fotos no final, é, se tá rolando alguma coisa que não tá fluindo bem, eu falo, vamos fazer um negócio assim, um pouquinho diferente, depois a gente tenta fazer isso de novo, e tal, mas assim, sempre, 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 mantenha a calma, eu acho que isso é bem importante, sempre conversa com o cliente pessoal, silêncio, deixa o cliente em pânico, você fica ali clicando, mais pra cá, mais pra lá, procurando um ângulo mais interessante, e deixar o cliente ali parado, eles ficam em pânico, eles ficam, ai, você vê que a expressão do rosto, é, vai mudando, ai, as vezes você até conseguiu ali um ângulo melhor, mas a expressão do rosto dele já não tava legal, é, eles ficam sem saber o que fazer, então vai conversando, né, olha, vou pegar um pouquinho mais pra cá, olha, continua me olhando isso, vai olhando pra isso, vai fazendo um carinho nele e tal, não sei o que, então eu sempre tento manter um tom de voz ali, tranquilo, relaxado, vou explicando o que eu tô fazendo, vou explicando o que eu quero que eles façam, e é claro, numa hora que você quer ali uma coisa, é, uma reação diferente, um sentimento diferente, aí você pode falar mais alto, aí você pode, enfim, né, ah, agora aperta, beija isso, ah, porque aí você vai conseguir também, é, uma emoção dele diferente, tá, mas é bem importante a gente então, explicar e mostrar pra eles tudo que a gente quer, seja pra ele posicionar o cãozinho, olha, eu quero o cãozinho em cima do banco, eu queria ele bem na beiradinha, já aconteceu várias vezes comigo, ah, então, queria fazer uma foto dele em cima do banco, aí a pessoa pega o cachorro e bota em cima do banco, tipo, pro lado oposto que eu queria, no meio do banco, aí eu falo assim, ah, não, desculpa, eu não expliquei bem, eu quero fazer uma foto, né, na perspectiva do banco, então, eu quero ele aqui bem na beiradinha, assim, de frente pra cá, tal, 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 então, se a gente não explica em detalhes, a pessoa não tem como saber o que a gente quer fazer, tá, e aí, eu queria mostrar agora aqui pra vocês, um videozinho, vamos ver se meu computador vai deixar, que mostra um pouquinho isso, que foi do ensaio que eu fiz domingo e da Vitória. Deixa eu aumentar aqui o volume, e vou dar um play aqui pra vocês. Você quer sentar com ele atrás da flor, fazer um papel dele, acho que o papai com florzinha não vai querer. Ela vai lá, que é melhor. Só pra eu tivesse que tá, amor, pra eu não sejarra. Não precisa sentar, pode só agachar. Eu acho melhor deixar, e a Vi segura, pra, porque se ele escapar, qualquer coisa, não, assim é pior que aparece o nome dela, eu prefiro pra baixo. Olha o Amingo. Gente, eu não sei se o áudio do vídeo foi pra vocês, não aparece, mas você pode até pisar, porque aí ele fica preso e não aparece. Olha pra ele. tem uma esmagada. Pronto, eu consegui puxar um pouquinho mais. Pronto, pra trás. É, pessoal, o vídeo ficou travadinho, né? Voltou aqui agora. Só me fala se agora vocês estão me ouvindo bem. Eu vi que ficou fora aí o vídeo do áudio. Eu vou depois, pessoal, compartilhar com vocês esse videozinho, depois eu subo lá no stories, alguma coisa assim, pra vocês verem. Estamos te ouvindo, mas não está sincronizado. É, porque se eu, é que se eu, pra eu parar, eu vou ter que cancelar tudo e começar tudo de novo. Estou só ouvindo o vídeo? Não. Deixa eu fazer o seguinte, eu posso tentar desligar a minha câmera. Isso, ótimo, Wendel, ótima ideia. Depois eu subo o vídeo no Telegram pra vocês verem, tá? Mas, então assim, o tempo todo ali, eu estava observando a Vitória, explicando pra ela, Vitória, faz assim, faz assim, eu fui lá, arrumei a guia, né? O Lucas, que era ali o namorado da Vitória, ainda falou, a gente tira a guia. Eu falei, não, vamos deixar a guia, porque a gente está muito perto da rua, tinha carros ali passando. Então, mas eu fui lá, arrumar a guia de uma forma que, primeiro, ela não aparecesse, ela não aparecesse ali no, na foto, né? E não ficasse muito difícil de eu apagar depois. E também, eu fui de uma forma que ela conseguisse segurar, porque não adiantava a guia estar no mingo e estar solta, porque se ele desse um pulo, se ele tentasse sair, a Vitória ia sair, não ia conseguir segurar. Então, o que que eu fiz? Eu prendi ali, joguei, escondi a guia, prendi no pé dela, pra ele ficar seguro e a guia não aparecer. Então, são coisas também que a gente precisa pensar. Às vezes, o tutor não está à vontade, e ele não está ali tranquilo, no ensaio, porque ele está preocupado com o cão. Então, às vezes, a gente precisa observar um pouquinho isso também, se não pode ser isso que está deixando aí a pessoa ali mais tensa, a pessoa ali, se não conseguir dirigir, não conseguir ter uma expressão mais natural, não conseguir que a pessoa esteja ali mais relaxada, e esteja curtindo o ensaio, tá? Deixa salvo o vídeo, vou deixar, pode deixar. Então, pessoal, vamos lá. Eu queria mostrar aqui mais algumas fotos pra vocês, vamos ver se vai funcionar. Eu sempre gosto de fazer fotos bem de pertinho. Ah, essa aqui foi a foto do videozinho. Ó, essa foi a foto, então, Domingo da Vitória. que é ela que eu estava ali fazendo no videozinho. E eu sempre gosto, pessoal, de deixar bem pertinho, né, o tutor com o pet, eu acho fofo quando eles estão, sabe, juntinhos, a menos que você esteja, por exemplo, assim, ai, estou numa praia maravilhosa, no pôr do sol, vou fazer uma coisa da pessoa correndo, brincando com o cachorro e tal, aí eu acho bem legal. Mas se você não está num cenário assim, não vai fazer uma coisa mais de interação, aí eu acho bem legal você fazer uma coisa aí bem juntinho, tá? Gosto também de mostrar, tá vendo, o envolvimento dos tutores com o cão. acho que ele abriu em outra tela. Hoje a tecnologia está me dando um baile aqui, pessoal. Então, aqui, por exemplo, essa cachorrinha Maggie, várias vezes, durante o ensaio, eu vi que eles pegavam e beijavam ela, eles pegavam e beijavam, ou seja, beijar a Maggie era algo que era carinhoso para eles, é uma coisa que fazia parte ali do dia deles. Então, eu falei assim, gente, já que vocês gostam de beijar, eu quero um beijo, mas eu quero assim que aperte muito. E aí, a gente, né, eu fui falando, escolhi primeiro o lugar, medi a minha luz, tudo pertinho, então, tá bom, vamos segurar assim, vamos segurar assado, eu quero vocês um de frente para o outro, tal, tal, tal. na hora que estava tudo posicionado, aí eu fui falando, faz um carinho, chega mais perto, agora beija isso, beija mais, beija mais, beija mais, até eles darem esse beijo, que foi aí, era exatamente o que eu queria, meio apertado, meio sem nariz, mas era exatamente o que eu queria aí mostrar. Vou mostrar mais uma aqui para vocês. Essa aqui, pessoal, é a pipoca, ah, não podia faltar, né, a minha cachorrinha, esse é o Rafa, meu marido, e essa já é uma foto que eu gosto menos. Por que eu gosto menos? Não é uma foto ruim, mas eu acho que falta alguma coisa, né, ah, estão os dois olhando para a foto, mas eles estão ali sentados, eles não estão fazendo nada, de fato, então, eu acho que é uma foto um pouco menos interessante. Agora, se a gente olhar a próxima foto, peraí que meu computador está meio devagar aqui. Olha só, essa aqui já é uma foto que eu acho bem mais legal, eu gosto dessa língua gigante, da pipoca lambendo a cara do Rafa, a pipoca adora dar beijo em todo mundo, isso é uma característica dela, ela está sempre com essa lingona para fora, então, por que não registrar isso numa foto, né, então, eu acho importante também entender um pouquinho qual é a interação do pet com os tutores, o que eles gostam de fazer, o que eles costumam fazer juntos, para você fazer uma foto que faça sentido ali para aquela família, as vezes ficar ali posado, ou as vezes fazer alguma outra coisa, para aquela família não significa nada, tem cachorros, por exemplo, que adoram jogar aqueles discos, aqueles frisbees, então, pô, por que não fazer uma foto do tutor brincando ali com aquilo, com o cachorro, essa foto vai ter muito mais significado, para essa pessoa, do que uma outra foto posadinha, bonitinha, que pode ser legal, mas que talvez não tenha o mesmo sentido para essas pessoas, a Rafa falou aqui, passa mel no tutor, tem alguns fotógrafos, sabe aquelas fotos que os cães estão se lambendo muito, eles usam mesmo mel, você passa um pouquinho de mel no focinho do cão, para ele vir com aquela língua grande, e nos Estados Unidos tem algumas fotógrafas, eu vi isso num blog uma vez, de uma fotógrafa, que elas usam pasta de amendoim, então passa também um pouquinho na boca, no focinho do cão, para ele dar essas lambidas, então, fica a dica aí, pode ser, pode ser uma boa. Mas então, pessoal, eu sempre tento assim, quando eu vou fazer foto do pet com o tutor, fazer alguma foto que tenha sentido para eles, né, que tenha significado, aí eu vou mostrar mais algumas aqui para vocês, essa daqui, peraí que a minha câmera acho que caiu, que é essa daqui, olha só, do dobe, o dobe, ele costuma fazer esse comprimento, de ficar assim, de pezinho, pessoal, para mim a minha imagem travou, mas me fala se vocês estão me ouvindo, ou não. Não sei se vocês estão me vendo, e me ouvindo, ou nenhum, nem outro, aí voltou, tá. Então, o dobe, essa é a Duda, esse é o dobe, e eles gostam de fazer essa brincadeira, que a Duda baixa, e ela pega, ela estava ali com uma ração bem pequenininha na mão, e ele sobe, e fica assim com as patinhas, é uma coisa que eles sempre brincam em casa e tal, então, por que não registrar isso numa foto? Essa foto para ela, vale muito mais do que uma foto dela abraçada, assim, com o dobe, isso aqui é muito mais o estilo deles. então, eu acho legal a gente também conversar com o tutor, entender o que eles gostam de brincar, o que eles gostam de fazer com o pet deles, e a gente tentar registrar isso nas nossas fotos. Essa aqui de baixo, é uma foto que eu gosto bastante também, tecnicamente, eu vejo um monte de coisa errada aqui, mas os tutores amaram essa foto, foi a foto que eles mais gostaram do ensaio, eu vou até dizer para vocês tudo que eu acho errado, mas também o que está certo, aqui os tutores, eu esqueci agora o nome deles, é Elias e, ai, não vou lembrar o nome dela, nem fugiu, mas enfim, eles têm essa tatuagem no braço, que é o sagu, eles tatuaram aí o sagu, e eles estavam meio que, ah, eles tinham acabado de morar juntos, então eles estavam considerando do tipo assim, somos recém-casados, e eles têm essa tatuagem, e aí eles tinham trazido esse smokingzinho para pôr no sagu, eu nem uso muito acessório, bandana, essas coisas, vocês já devem ter percebido, mas eles trouxeram, então a questão não é o quanto eu gosto, eu não gosto, a questão é que isso para eles era importante, esse smokingzinho simbolizava aí essa união deles, como se fosse uma foto, tipo, para simbolizar o casamento deles, e aí, como eu vi que eles tinham essa tatuagem, eles nem comentaram nada, mas eu reparei que os dois tinham a tatuagem no braço, eu falei, não, se vocês registraram na pele de vocês, no corpo, o amor pelo sagu, isso tem que sair numa foto, e aí eu fiz essa foto deles com os braços dados, com a tatuagem aparecendo, eu se eu fosse refazer essa foto, eu mudaria várias coisas, eu acho que eu pegaria um fundo mais neutro, ficou aparecendo aqui um pouquinho, uma árvore aqui na cabeça dele, a perna do Elias me chama muita atenção, eu acho que ele podia ter sentado numa posição diferente, ou eu podia ter achado um lugar para pôr o sagu mais no alto, para eles não precisarem agachar no chão, enfim, daria para fazer coisas diferentes, mas o que é o mais importante aqui? Essa foto tem um super significado para eles, eles amaram essa foto, é uma foto que mostra aí todo o amor que eles sentem pelo sagu, então eu acho que isso é o mais importante, a gente tem que sim fazer fotos que a gente gosta, que estão no nosso estilo, que a gente acha bonito, mas eu acho que a gente também tem que respeitar um pouquinho o que é interessante para o cliente, o que é importante para o cliente, porque afinal ele contratou a gente para fazer esse trabalho, né? Então eu sempre gosto aí de mesclar um pouco fotos que eu gosto muito, que fazem muito o meu estilo, como essa que eu vou mostrar agora aqui domingo, com fotos que também são muito importantes aí para o meu cliente, e depois ele tem a opção de comprar as fotos que ele quiser, mas ele tem aí bastante variedade. Essa foto eu gosto bastante, ela não tem nada super assim de diferente, é uma foto bem comum, mas o Mingo já estava exausto, ele já não queria, ele não queria sentar, ele não queria nada, ele estava jogado. E aí a gente apoiou então as patinhas ali na perna do Lucas, que foi a única forma dele se levantar um pouquinho mais, e eu pedi para o Lucas fazer uns barulhinhos e olhar para ele, e quando eu falei, Lucas, olha para ele, fala com ele, era aquele olhar para você, você sorri, mas não olha para mim. E a gente fez isso ali uns segundinhos, e eu consegui captar essa foto do Mingo, olhando bem nos olhos do Lucas, que eu acho que ficou muito legal, o Lucas que tem mais conexão aí comigo, ele que passeia com o Mingo direto, então ficou bem bonita essa foto que mostra aí a conexão deles dois. Então eu acho que é sempre legal isso, a gente perguntar para o cliente, o que é importante para ele, o que esse cãozinho representa para ele, como é que é o dia a dia deles, o que eles gostam de fazer e etc, para a gente tentar deixar esse ensaio aí mais com a cara do nosso cliente, tá? E lembrando isso, a hora que você for posicionar o tutor com o pet, explica direitinho para ele o que você quer fazer, o que você gostaria que ele fizesse, se é para ele olhar para você, se é para ele olhar para o pet, se ele pode se mexer, se ele não pode, como segurar, é muito normal, quando alguém fala assim, pega o cachorro no colo, você vai lá e vai pegar do jeito que você está acostumado a pegar, do jeito que é confortável para você e que você sente segurança que esse cãozinho não vai cair. Mas muitas vezes, essa forma que a gente pega, que a gente está acostumado a carregar, não é bonita para fotografar, porque aparece muito o braço, fica aqueles bração na foto, tampando, se for um cachorro pequeno, então o cachorro some, coitado, às vezes a mão, ocupa o corpo do cachorro inteiro. Então o que eu geralmente faço? Eu vou lá e escolho o lugar, eu vejo a minha luz, está tudo prontinho? Aí eu falo para eles, olha, fica aqui assim, assado e tal, vou e mostro, né? Pega o cãozinho, pegou, aí eu vou falando, passo a passo, o que eu quero ajustar, para chegar em uma posição que eu gosto mais. Então eu falo assim, olha, tua mão do relógio, né? Evita a direita e esquerda, se você puder falar a mão do relógio, a mão do anel, a mão da pulseira, fica mais fácil, você facilita a vida do cliente. Olha, tua mão do relógio, tenta pegar um pouquinho mais para baixo do corpinho, isso, legal, agora abaixa um pouquinho a sua outra mão, então ele já sabe que se essa é do relógio, essa é a outra mão, isso, agora vem um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, isso, aí, 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 se você vai aos poucos explicando, o cliente entende. Agora, se você fala assim, ah, desse jeito não está bom, pega de outro jeito, gente, a pessoa fala assim, tá, mas de outro jeito, que outro jeito? porque eu estou acostumada a pegar assim, eu não sei pegar de outro jeito, então é bem importante a gente dar instruções claras e a gente ir ajustando ali a posição, a postura aos pouquinhos, né, então às vezes assim, ah, o lugar não está legal, olha, dá um passinho bem pequenininho para a direita, assim, bem pouquinho, bem pouquinho, metade do pé, isso, então é importante a gente ser bem claro, tá, e converse sempre com o doutor, não fica ali mexendo na câmera, não fica ali buscando o ângulo e deixa a pessoa lá, porque ela fica assim, né, e aí começa a cansar, e aí a expressão vai mudando, e aí a hora que você consegue, a foto é a pessoa, né, e gente, lembra que o cachorro pesa, tá, eu não sei o cãozinho de vocês, mas pipoca pesa quase nove quilos, então se a pessoa demorar assim, três minutos para fazer a foto, a minha expressão não vai ficar bonita na foto, porque eu não aguento segurá-la há muito tempo, então pensa um pouco nisso também, às vezes é melhor, você, é, pede para a pessoa pegar, pensa o que você vai fazer, fala assim, ok, põe no chão, organiza tudo, a hora que está tudo pronto, você pega de novo, porque pode ser que a pessoa não aguente ficar ali muito tempo naquela posição, como o cãozinho, tá, tenta fazer também, é, posição sentada, deitada no chão, principalmente cachorro pequenininho, eu gosto quando os tutores deitam assim mesmo no chão, você pode deitar com a barriga para baixo, né, e aí eu também explico, né, eu falo assim, olha, é, eu queria que você deitasse exatamente aqui, com a cabeça para cá, com os pés para lá, de barriga para baixo, e aí às vezes eu mesma pego o cãozinho seguro, espero eles deitarem, explico, arrumo eles, opa, e aí eu falo, agora eu vou pegar aqui, né, o, sei lá, o Charlie, e eu vou colocar o Charlie, eu queria que ele ficasse aqui, bem no meio de vocês, gruda vocês, mais pertinho, mais pertinho, mais pertinho, até eles chegarem onde eu quero, olha, eu quero o Charlie assim, perto, é, da cabeça de vocês, então se vocês veem que ele vai andar, segura a patinha dele aqui por trás, tal, etc, então pessoal, eu vou sempre conversando, vou sempre explicando, para que eu consiga aí, é, que os tutores, façam o que eu, o que eu, o que eu quero, ou pelo menos, qual é a nossa ideia, né, é legal dizer o seguinte, né, o cãozinho pesa, às vezes segurar é difícil, às vezes o cãozinho já está cansado, às vezes o doutor também já está um pouco cansado, então a gente também tem que respeitar tudo isso, e fazer o melhor que dá, não fica também buscando uma foto perfeita, é, porque se a pessoa já está cansada, se o cãozinho já está cansado, se pode conseguir uma luz maravilhosa, uma composição perfeita, mas a expressão da pessoa já não vai mais estar legal, porque ela já, para ela às vezes já deu, às vezes para o cãozinho já deu também, então a gente também precisa saber respeitar isso daí, e aí eu queria trazer uma dica final para vocês, é, quem aí já foi fotografado por outra pessoa, fotografado do tipo assim, fez um ensaio mesmo com outro fotógrafo, tá, seja no seu casamento, ou seja no ensaio fotográfico, quem já foi modelo por um dia? Vou esperar um pouquinho vocês responderem, eu já fui modelo por um dia no meu casamento, e não é fácil pessoal, não é fácil você estar do outro lado da câmera, e você não saber o que a pessoa está enxergando, você não saber qual é o resultado daquilo que você está fazendo, você não saber se aquilo está bonito, se aquilo não está, olha lá, a Gabi falou aqui várias vezes, o Wendel falou aqui no casamento, é difícil, não é? Tá do outro lado? Eu fiz um ensaio pet da minha cachorra com outra fotógrafa, que legal Nicole, que legal, não é difícil pessoal, tá do outro lado? Você, sem saber o que fazer, sem saber onde bota a mão, sem saber se olha mais para cima, mais para baixo, se puxa o cachorro, se não puxa, se vai mais perto, se vai mais longe, se está bonito, se está feio, se o cabelo está voando, se não está, é difícil, então é bem importante, a gente lembrar disso o tempo todo, que o cliente ele está ali do outro lado, e ele quer ficar bonito na foto, e ele quer o cãozinho dele bonito na foto, mas ele não sabe se aquilo está bom ou não, então a gente precisa dizer, o Wendel falou, tinha que ficar sempre sorrindo, deu câmera no rosto, é mais ou menos isso, a pessoa fica ali meio sem graça, então a dica que eu dou aqui para vocês é o seguinte, quem nunca fez um ensaio com outro fotógrafo, quem nunca foi fotografado, quem nunca foi modelo por um dia, faça essa experiência, faz uma troca, pega um fotógrafo conhecido seu, um amigo seu, pega um fotógrafo de outra, pode não ser seu amigo, ah André, não tenho nenhum amigo fotógrafo, eu não tenho nenhuma amiga, amiga, pessoal fotógrafo, eu conheço muitos fotógrafos, tenho contato com vários, alguns eu tenho ali, alguma amizade, mas não assim, uma amiga que é fotógrafo, eu tenho fotógrafos que viraram amigos conhecidos, mas faz uma troca, faz uma permuta, fala cara, vamos sair um dia, você faz umas fotos minhas, eu faço umas fotos suas, suas da sua família, com o seu cachorro, seja o que for, mas seja modelo por um dia, se põe no lugar do cliente por um dia, porque isso vai te ajudar muito a lidar com as pessoas depois, porque aí a gente, quando a gente está ali, no sapato da outra pessoa, que a gente entende o quanto é difícil ficar ali, sem saber o que fazer, sem saber o que está rolando, se está bonito ou se não está, aí às vezes, quantas vezes não acontece isso, né, a mulherada, meu, o cabelo vem e voa, assim ó, e a gente que é fotógrafo, que está vendo a luz, e a composição, e o cabelo voando, está achando lindo, e aí a pessoa vai lá desesperada, arrumar o cabelo, e aí você quer falar assim, não, não arruma não, que está lindo, porque ela não sabe que está bonito, ela não sabe se aquilo, está fotografando legal ou não, ela não sabe se você quer que mexa ou não, então a gente precisa dizer, só falar assim, não, deixa, deixa o cabelo, deixa que está legal, deixa assim e tal, o cãozinho é a mesma coisa, olha, se você está ali abraçado com o cachorro, olha, está te tampando muito, põe ele um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para o lado, vira um pouquinho a sua cabeça para lá, isso, isso, agora vai encostando, ó, é diferente você falar assim, encosta a cabeça no cachorro, o pessoal vai fazer isso, agora, se você fala assim, vai devagarzinho, encostando, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, a pessoa consegue entender melhor, então é bem importante aí, faz esse teste, depois vocês me contam, de ser modelo por um dia, e se isso, se foi difícil, se não foi, e aí muito provavelmente, vocês vão começar a lidar com os clientes, de uma forma um pouquinho diferente. Pessoal, finalizamos aqui o nosso conteúdo, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, vou esperar aqui um minutinho, vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa, sobre os tutores, sobre a direção dos tutores com o PET, sobre alguma outra coisa, enfim, a gente tem aí mais uns cinco minutinhos. Ah, legal, Karen, obrigada, fico muito feliz, que você tenha gostado, vamos ver se temos mais alguma perguntinha, se não eu vou encerrar, assim todo mundo pode jantar, pode descansar, ai, obrigada, Vini, obrigada. Pessoal, queria agradecer então aí, todos vocês, se vocês tiverem alguma sugestão, de algum tema, que vocês querem para a semana que vem, me manda um direct, você vê, esse tema de hoje foi sugestão aí, da Amanda, foi super bacana, o Wendel também tinha pedido um outro tema, eu gravei um vídeo, subi na terça-feira, eu gosto muito de poder atender aí vocês, então, se vocês tiverem aí algumas sugestões, outras coisas que vocês querem ver, manda para mim, vai ser um prazer aí fazer a live para vocês. vamos lá, adorei, como você faz para deixar o cliente mais à vontade, alguns ficam tensos e não sorri verdadeiramente, é muito disso, a gente tem que ir ali conversando com o cliente, criando situações, criando brincadeiras para o negócio fluir, se você vira para o cliente e fala assim, olha para mim e sorri, ele vai fazer assim, né, então, o que eu gosto de fazer, por exemplo, se ele está ali com o pet, olha, olha para o pet, vai brincando, faz um carinho, dá um beijo, nananã, nananã, ele está envolvido, ele está curtindo aquela brincadeira, eu estou fotografando, e daqui a pouco eu falo assim para ele, agora olha para mim, na hora que ele olhou, eu cliquei, por quê? Porque aí eu consigo pegar uma expressão verdadeira, eu consigo pegar ali uma expressão natural, porque ele estava ali engajado, ele estava ali curtindo, quando ele me olha, ele me olha ainda conectado naquela emoção, é diferente de eu começar com a foto dele me olhando, então é sempre isso, a gente tentar ali criar situações, para que aquilo seja mais natural, seja mais divertido, então começa com as fotos do, se é um casal com o pet deles interagindo, se é uma pessoa com o pet deles interagindo primeiro, e depois olhar para você, quer ver se vai conseguir uma expressão mais natural. Gente, obrigada, eu vou encerrar por aqui então, e eu fico aguardando aí, as sugestões de vocês, para as próximas semanas. Um beijo, e até breve. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.